What are you doing? Hiding your head under a pillow? You silly dog You silly dog, yes you are Alright, good night Good girl Good night Tayane, quando o cão se afasta do dono, mesmo o dono estando mais em casa devido ao home office A minha lhasa dormia no meu quarto, ultimamente prefere ir pra sala ficar sozinha Cara, se ela tá bem de saúde, tá tudo bem, tá? Às vezes, às que ele dorme aqui, na casa nova, ainda não consegui pegar essa rotina dela Onde que ela vai dormir, o que que ela tá fazendo Acho que até ela ainda tá meio perdida nesse momento da noite Mas se o clínico, né? E aí o clínico não é comigo Você vai ter que ir encontrar o seu veterinário Na verdade, o veterinário do seu cachorro E bater um papo, fazer exames e coisas do tipo Mas se o clínico dela tá ok, tá tudo bem Ela só tá encontrando um lugar que é mais agradável pra ela naquele momento Pensa em uma coisa, gente Coloquem isso na cabeça Coloquem isso na cabeça de vocês Se o cachorro está deitado Que nem isso que ele deitou agora à noite Eu que... Eu dou banho no Henrico A gente tem um processo aqui, né? O Henrico janta, a gente janta todo mundo junto E aí ele vai... A Anne faz o processo do mamá E aí eu vou pro banho Aí depois ela vem com ele A gente dá... Eu dou banho nele e tal E aí ela começa o Niná A Anne começa o Niná Depois eu assumo e termino o Niná Hoje, no primeiro dia Hoje foi o primeiro dia Que a Scully entrou embaixo do berço dele E, gente Entendam uma coisa Se ela entrou ali É porque ela quis entrar ali Eu não forcei ela a entrar debaixo do berço Tava o ar-condicionado ligado Do quarto do Henrico, etc e tal Então, se o cachorro entrou naquele ambiente Ou ele foi naquele ambiente Ou ele... Na casa de vocês Ah, meu cachorro tá deitado embaixo da pia Se ele tá ali É porque ali é um ambiente ok pra ele O seu cachorro não vai se enfiar Num buraco cheio de espinho A não ser que ele esteja com medo Com dor Ou qualquer coisa do tipo Mas caso contrário Não, se ele tá... Se ele deitou num lugar Ah, que nem a... Esqueci o nome dela, desculpa A Thayane falou Ah, deitou Não tá dormindo mais comigo Se ele não tá dormindo mais com você É porque Ele... Não quer E tá tudo bem Ele tem a opção de estar lá com você Se ele não quer Tá tudo bem Pode ser devido à mudança da rotina Pode ser devido à temperatura Né? Então, eu acredito muito Que a Esqueci Busque sempre locais mais gelados Né? Então, locais mais gelados Pra ela em diversos momentos Vão valer muito mais a pena Do que um local mais quente É óbvio Né? Mas existem momentos também Que ela vai buscar locais mais quentes Às vezes Quem nunca viu lá no sítio Eu postando ela embaixo da... Do forno, né? A gente tem um forno a lenha lá E às vezes quando tá frio Ela deita embaixo do forno E às vezes é isso também Então, o cachorro nunca vai deitar Num lugar que pra ele não faz sentido Né? Ele vai deitar sempre em locais e lugares O qual ele... O qual seja agradável e ideal pra ele Né? Naquele momento Então, fica tranquila Isso nem... Não pode não ser nada, né? Às vezes a gente tá buscando Procurando pelo em ovo